Eu não toco! Olha pra ela! O que você tá passando aí? Tem alguém ali? Ah, não, a Deborah não tá dando foto. Isso, cara. Aí que eu tava com a abaixo. A gente não vai dar dito. Olha pra outra. Então, eu tô fazendo o que a Mara falou. Ela falou, segura que vai tirar foto. Tô fazendo isso. Tá ótimo. Vem cá, diabo. Vem cá, diabo. Diaba! Vem cá!